Responda pra mim aqui, quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscotinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro? Usou que chute? Teve bicho de pé? Tomou banho de rio? Subiu na árvore, o gai quebrou? Teve piolho? Você foi feliz? Porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincavamos na rua. E a mãe falhava, volta pra casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim, no pescoço. E a mãe falava, vai tomar banho. E você falava, não sujei não, mano. Você foi lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada, nós. Nós tínhamos medo, assim, de uns troços perigosos. Igual, assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? O velho do saco fazia sabão de nós, é, na verdade. Nós contávamos história de fantasmas na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tínhamos medo. Quem é que comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? Hipertensão arterial? Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo a sua memória, a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho. Branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente.